Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa, aula gravada que fica disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias. E para esta aula estamos super bem acompanhados da professora Genoveva. Obrigada pelo convite para o Joyce, muito bem-vindos aí estudantes, galerinha do terceiro ano. É sempre bom estarmos juntos aqui e aprendendo um pouco mais. Então, fiquem ligadinhos aí que hoje teremos uma aula super especial, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já estou super animada aqui, então vamos juntos. Isso mesmo, e para esta aula também temos a presença ilustre do nosso intérprete de Libras, o Andrei. Olá, Andrei. Então vamos conhecer o título da aula de hoje. Vamos lá. Olha só, tesouro perdido. Olha só, está perdido. Progenô, não se empolga não, porque está perdido. Pronto, mas a gente vai achar. A habilidade de hoje é F15LP03. Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Já sei, será que a gente vai ver o mapa do tesouro hoje? O objetivo da aula, Pronto, qual é? Ler e compreender, leitura e compreensão de informações explícitas em texto de gênero notícia. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura do gênero e também de como estratégias de como localizar informações. Mas primeiro vamos ver aí, já estamos vendo a imagem, o que vamos aprender nesta aula. Nesta aula, você e seus colegas vão ler uma notícia do jornal Joca e pensar sobre esse gênero textual. Bem como de que forma o autor descreve o ocorrido. E eu já achei o tesouro perdido, Pronto, está bem aqui, olha. Pela imagem já diz que tem várias moedas de ouro aí dentro. Será que é isso mesmo? Então, vamos aí ler a notícia do jornal Joca. Turistas encontram tesouro escondido pelos romanos durante mergulho. Então, essa é a manchete que está no caderno Maluquices, que foi publicado em 24 de setembro de 2021. Logo abaixo também vem o subtítulo, o lead, a continuidade da manchete. Tesouro pode ter sido escondido quando bárbaros invadiram o Império Romano. Então, no título já vemos aí que foram turistas que encontraram um tesouro e que era da época do Império Romano e eles acharam durante o mergulho. E por que aí esse tesouro foi escondido? Já no subtítulo já é respondido. Foi escondido quando os bárbaros invadiram o Império Romano. Hum, ficou curiosa para saber mais sobre isso, professora? Fiquei, vamos ler a notícia? Vamos sim. Então, vamos lá. Os cunhados Luiz Lenz e César Gimeno estavam mergulhando na costa da Espanha em 23 de agosto. Quando avistaram algo que lhe chamou, que Lenz achou que fosse uma moeda de 10 centavos de euro. Apesar de ter resolvido ignorá-la antes de voltar para o barco, a dupla acabou indo buscar a moeda. Já que além de aproveitar o mergulho, outro objetivo do passeio era recolher o lixo que fosse visto. Mas, quando eles pegaram a moeda, perceberam que não havia só uma. E que os objetos eram bem mais valiosos do que pensavam. Eram 53 moedas romanas de ouro. Mais tarde, os dois levaram o tesouro para a prefeitura local, para ser avaliado por arqueólogos. Os especialistas viram que se tratava de moedas usadas pelos romanos entre os séculos 4 e 5. A dupla de turistas até chegou a levá-los para o local onde encontraram as moedas. E lá, os arqueólogos acharam pregos e pedaços de chumbo. O que indicava que o tesouro estava protegido dentro de um cofre. Por ter sido escondido com proteção, especialistas acreditam que isso aconteceu quando os bárbaros invadiram o Império Romano. Impedindo que os invasores se aproximassem de suas riquezas. Durante a visita aos arqueólogos, o grupo chegou a encontrar mais 45 moedas douradas. Olha só, professor. Quase 100 moedas, então, aí, né, Prô? Isso mesmo, então, como podemos ver aí, antes mesmo de começar a compreensão do texto, pela estrutura do gênero, vocês já puderam ver que obedece as características de uma notícia. Isso mesmo. Legal. E aí, gostou do que foi, o fato que foi contado, foi noticiado, professora? Eu gostei, Prô, eles encontraram. Agora, eu ainda fiquei com uma dúvida. E agora, depois de encontrar essas 98 moedas aí perdidas, para quem ficou esse tesouro? Para os arqueólogos, para os irmãos, para a posteridade. É, para quem ficou? A gente vai precisar ler outra notícia aí, dando sequência a esse fato, hein? Isso mesmo. Então, vamos recapitular aí um pouquinho mais sobre esse gênero. Vocês sabem que o gênero notícia tem sempre que, quando uma pessoa vai escrever, contar um fato ocorrido, ela, no caso da notícia, sempre tenta responder quando, onde e por quê ou por quem, né? E trazer essa curiosidade. Então, no caso aqui, nós podemos ver nessa notícia, né, Prô, que, por quem, a gente já sabe que foi por dois cunhados. Isso mesmo, dois cunhados, o Lenz e o César, né? Luiz Lenz e César Gimeno. Isso mesmo. E onde, professora? Está bem aqui no início. Lá na Espanha. Na costa da Espanha. Como? Mergulhando. Isso mesmo. Então, olha só, quando fala aí que ele achou que era uma moeda de euro, você pode ficar com dúvida, a moeda de euro, porque, na verdade, o euro é a moeda, né, que lá da Europa, no caso da Espanha, e esses dois confundiram as moedas e foram em busca de, qual que é o fato que está contando? Foram em busca dos arqueólogos para mostrar, para entender melhor de onde é a origem dessas moedas de ouro. Então, essa notícia traz todos os elementos aí característicos da estrutura do texto do gênero notícia, né, Pro? Traz, traz sim, Pro. E um fato que me deixou, assim, curiosa e que foi bem interessante, é que os dois cunhados estavam lá mergulhando, encontraram aquela moeda. Ai, deve ser, se fôssemos nós aqui no Brasil, eu ia falar, será que parece uma moeda de 10 centavos? Eu vou voltar lá por causa de 10 centavos? Ah, mas quer saber? Eu vou voltar. Por quê? Porque eles tinham um propósito, não é, Pro? Sim, eles não estavam mergulhando apenas para se divertir, eles tinham um propósito nesse mergulho. É, eles tinham um propósito, que tem a ver com o cuidado aí com o meio ambiente, não é? Eles se propuseram a recolher todo o lixo que eles vissem aí durante o mergulho, a fim de deixar o mar ali mais limpinho. E por mais que a moeda não seja um lixo, não é o lugar de estar, né? Exatamente, então ele voltou para recolher aquela moeda e foi quando encontrou as demais ali. Mas agora que já vimos, falamos bastante da estrutura do texto, já conversamos sobre o fato noticiado, vamos aí ver se esse pessoal prestou bastante atenção no momento da leitura. Vamos lá. Escolha a alternativa correta referente ao gênero do texto. Conforme a estrutura que nós conversamos muito, qual é o gênero do texto? É um conto? É uma notícia ou um texto informativo? Tempo, mentira. Está muito fácil, não é, professora? Muito fácil, porque é uma notícia. Nós vimos aí o título, o lead, a mensagem, vimos data. Isso mesmo. Agora, número dois. Quem são os personagens que participam do fato ocorrido, do fato noticiado? Aí, vamos lá. Alternativa A, os bárbaros? Alternativa B, os arqueólogos? Alternativa C, os cunhados Luiz Lenz e César Gimeno. E aí? Olha, nós vimos lá falar sobre os bárbaros, nós também ouvimos falar dos arqueólogos, mas os personagens que participaram mesmo do fato foram os cunhados Luiz Lenz e César Gimeno. Ah, muito fácil. Quem leu com bastante atenção ia tirar dez nessa atividade. Isso, e como são respostas explícitas, não há informações explícitas, basta voltar no texto que a resposta está lá. Isso, se ficou com dúvida, é só voltar no texto que está lá escrito, não precisa... Interpretar. Interpretar, isso mesmo, professora. Então, vamos para a número três. Vamos lá. Quando e onde foi o ocorrido? Alternativa A, no Império Romano, nos séculos 4 e 5? Alternativa B, São Paulo, em 24 de setembro de 2021. Ou alternativa C, na costa da Espanha, em 23 de agosto? Foi na costa da Espanha, Prô. Isso mesmo, porque, olha só, em São Paulo, em 24 de setembro de 2021, foi a data da publicação da notícia. E no Império Romano, foi no século 4 e 5, mas foi quando ocorreu a invasão dos bárbaros. Isso mesmo, alternativa C. Olha, Prô, eu vou confessar que nessa eu fiquei com dúvida, porque eu lembro que era na costa da Espanha, mas eu lembro da data de 24 que eu vi lá na notícia. Isso mesmo, é de confundir, pegadinha, né, Prô? Isso mesmo. Então, número quatro, na frase. Especialistas acreditam que isso aconteceu quando os bárbaros invadiram o Império Romano, impedindo que os invasores se aproximassem de suas riquezas. A palavra sua refere-se a quem? Apropriassem de suas riquezas. Então, quem queria apropriar do quê? Suas? Suas quem? Riqueza de quem, né? Isso mesmo, de quem? A própria pergunta aí, o enunciado já traz a resposta. Fala que foi quando os bárbaros invadiram. Então, os bárbaros invadiram e queriam se apropriar aí das suas riquezas. E eles invadiram o quê, Progenô? O Império Romano. Então, esses suas se referem à riqueza de quem? Dos bárbaros, alternativa A. Alternativa B, dos arqueólogos. Ou refere-se aos romanos? Aos romanos, para as riquezas dos romanos, aí a alternativa C. Isso mesmo. Então, a Progenô deu uma ótima dica. Quando se trata de localizar informações explícitas, até mesmo em questões de alternativa. Muitas das vezes, a resposta está na própria pergunta. Isso mesmo. Por isso que quando nós vemos aí uma situação, um problema, isso vale até para as aulas de matemática. Nós temos que perguntar ao que se refere, a quem se refere, que às vezes a resposta está lá no enunciado mesmo, né, Pro? Exatamente. E aí já facilita a vida. Isso mesmo. Então, nesta aula realizamos a compreensão de uma notícia por meio de questões com alternativa. Muito bem. Nossa aula já está chegando ao fim. Mas não esqueça aí de avaliá-la positivamente. Dê para nós um feedback desta aula que foi preparada aí sempre com muito carinho para vocês. Isso mesmo. Muito obrigada e vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.